O futuro da cidade e sua gente Se constrói aqui, agora e no presente Participar é manter viva a esperança Ter coragem de mudar com confiança Eu quero é mais, quero alegria Desenvolvimento com democracia Um novo jeito de administrar Para prefeito eu vou torcer Eu quero é mais, quero alegria Desenvolvimento com democracia Um novo jeito de administrar Para prefeito eu vou torcer Eu quero é mais para a Limeira Com a estrela no peito e nossa bandeira Chegou a hora, venha participar Para prefeito eu vou torcer Eu quero é mais para a Limeira Com a estrela no peito e nossa bandeira Chegou a hora, venha participar Para prefeito eu voto as mar Chegou a hora, venha participar Para prefeito eu voto as mar Chegou a hora, venha participar Para prefeito eu voto as mar